Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre essa questão dos prefeitos e vereadores, câmaras municipais e prefeituras municipais que deixariam de existir por conta da extinção de vários municípios no Brasil, cerca de 1.200 municípios que deixariam de existir por conta de um projeto a ser encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Já está bem avançada a discussão. Como é o último dia do ano, eu gostaria de trazer um tema político e até mesmo em função de que no ano que vem, no começo de 2020, nós já teremos eleição municipal. E a grande discussão acerca dos senhores prefeitos municipais e dos senhores vereadores é que utilidade têm esses municípios para o contexto das próprias comunidades que dizem representar. No meu ponto de vista, em relação a esses municípios, nenhum. Não é nenhuma importância, eles não têm contribuído absolutamente. As obras realizadas são obras feitas com recursos do governo federal, muitas vezes do governo estadual, no caso do Piauí não, porque o governo estadual não tem recurso para bancar nem as suas próprias supostas realizações. O dinheiro do governo do estado tem fomentado irregularidades, corrupção de acordo com os órgãos de fiscalização e controle e muita mentira propagandística. Mas desenvolvimento, propiciar desenvolvimento que é bom, absolutamente nada. E em relação a essas prefeituras ainda mais, porque elas existem, foram criadas com o propósito de fazer que essas localidades se desenvolvam. E é exatamente o que não tem acontecido. Se você olhar para qualquer delas, você vai ver que mesmo com as obras realizadas, poucas por sinal, existe um conjunto muito grande de ações iniciadas, não concluídas, que terminam gerando um desânimo muito grande na população. E fazendo com que as pessoas deixem de empreender, porque geralmente os senhores prefeitos municipais, eles, para se manterem no poder, eles corrompem as pessoas. A cultura de corrupção, ela predomina, uma vez que não se geram empregos na base econômica do país, que são os municípios, geram-se cargos políticos em troca de votos. E aí isso ajuda a perpetuar esquemas e a agredir um dos pilares da nossa democracia, que é exatamente a alternância no poder, porque a democracia existe para que os diversos segmentos da sociedade se façam representados de tempos em tempos no poder executivo, no poder legislativo. E quando você tem essa corrupção patrocinada com o próprio dinheiro da população, e que a população não sente, que a população não se importa, evidentemente você tem a perpetuação de uma cultura de corrupção nessas prefeituras. Agora, falando objetivamente, no Piauí nós teríamos 78 prefeitos a menos e 702 vereadores a menos. No Brasil, 1.210 prefeitos, porque são 1.210 municípios a menos, e 10.890 vereadores a menos. É uma média que é paga a cada prefeito de 10 mil reais. Quer dizer, tirando um pelo outro, esses 1.210 prefeitos, no Brasil o custo estimado mensalmente, somente de subsídio para estas pessoas, seria da ordem de 12 milhões e 100 mil reais. Com relação aos vereadores, considerando-se a média de um subsídio de 5 mil reais, quer dizer que eu estou estabelecendo médias, porque pode ser mais, pode ser menos, é preciso que se entenda isso. O custo Brasil para esses vereadores, 10.890 vereadores que deixariam de existir, seria todo mês 54 milhões e 450 mil reais a mais a serviço das obras sociais, a serviço de custear despesas de manutenção ou propriamente obras de desenvolvimento. Quer dizer, o custo dos prefeitos no Piauí seria em torno de 780 mil reais, e dos vereadores de 3 milhões e 510 mil reais. O custo anual para esses vereadores aqui no Piauí, 42 milhões e 120 mil reais. Dos senhores prefeitos, 9 milhões e 360 mil reais. No Brasil, o custo desses vereadores, 653 milhões e 400 mil reais por ano. E os prefeitos, na média, 745 milhões e 200 mil reais. A síntese de tudo isso é que eles consomem recursos demais para resultados de menos. E cabe, evidentemente, a nós que somos brasileiros, fazer uma discussão muito séria sobre o ano que se avizinha que é um ano político eleitoral. Realmente, nesses municípios, que fazem parte da lista de 1210, já divulgada pelo governo federal. No caso do Piauí, nós temos 78 destes municípios. Que tipo de obra foi realizada por cada prefeito? É importante que se saiba o seguinte, não estou falando de obras realizadas no contexto do município, porque muitas vezes, para confundir a população, o prefeito ou prefeita, ele diz que as obras são da prefeitura, mas que são, na verdade, obras financiadas com recursos externos. Portanto, e o dinheiro dos municípios? O que é que está sendo feito? Porque o dinheiro do município não existe única e exclusivamente para pagar salários. A despesa com o pessoal, ela é um dos componentes dessa despesa global de cada prefeitura. E o restante dos recursos? Como é que se contratam essas obras? As contrapartidas, elas estão sendo pagas? São recursos a fundo perdido? O município está adimplente junto ao governo federal para poder contratar novas obras? Tudo isso você pode, inclusive, em cada uma dessas realizações, o preço de cada uma dessas obras, você pode encontrar em placas que devem ser fixadas no canteiro de obras. Se não houver, é importante que a comunidade, através dos seus mecanismos de fiscalização, dos seus partidos políticos, faça essa cobrança para os gestores municipais. É importante isso por quê? Porque a democracia, ela se funda, como eu disse, na alternância de poder e num outro princípio fundamental. Primeiro de tudo, existe um partido que governa e deve existir um outro partido que vigia aquele que governa. Ou seja, tem que existir governo e tem que existir oposição. Sem isso, nós não temos absolutamente democracia alguma. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Tenha um ano novo, uma entrada de ano novo, repleta de muita expectativa positiva e que todos possam trabalhar firmemente por um Brasil melhor, por um Nordeste melhor, por um Piauí melhor. E no caso, eu estou aqui no município de Autos, que é a cidade onde eu vivo, por uma Autos melhor. Tony Rodrigues, Além da Notícia.